Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões, tipo de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão A whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my wrist is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain twenties Overseas bitch saying, making rain on me I was in the trap for a bitch in Brazil Cuidado com a pida, mano A mancha já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a maquina virilha E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tô coleções de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Just for a rap My niggas, they getting you whack I feel like I could pull on big meets Real soda, give me love in the street Like the way that she feel Took her home from Brazil Home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick the act of career like I play soccer Freaking little bit like the play doc Mama walked in my room, seen the real shot When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler But the room call like I'm a master Porque eu tô coleções de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Tchau 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 Tchau